Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista hoje para falar sobre dicas de lojas virtuais e o que você deve prestar atenção na hora de comprar um produto pela internet Uma introdução rápida, eu pensei nessa questão da loja virtual eu tive um problema recentemente com uma compra que ela não deu certo eu tive que comprar em outra loja, eu tive que ir até na loja física de uma outra empresa para poder fazer, depois eu acabei descobrindo qual era o problema era um problema que eu estava no cartão, só que eles não tinham me avisado até então sobre esse problema eu pensei em relação a essas dicas, trazer algumas aqui não vou enumerar tanto assim as dicas, mas eu quero deixar aqui um vídeo para vocês prestarem atenção sobre o que vocês vão comprar Primeira dica é confiar no site Se o site é confiável ou não, você pode saber isso nas avaliações do Google e também nas avaliações do próprio site que tem ali na questão do produto você vai comprar uma câmera, um computador, o que você for comprar ali tem uma avaliação do cliente porque nem sempre o produto é vendido por aquele site você por exemplo entra no site X, só que ele é vendido pela loja Y que utiliza o espaço ali, eles tem né, o pessoal tem um acordo em relação aos sites para fazer esse tipo de venda, então prestar atenção na confiança do site avaliação muito boa daquele produto, o que é importante na hora de estar comprando aquele produto Conferir a proteção da conta e do pagamento do seu produto se o site ele tem um sistema bom de proteção a sua conta porque você vai precisar divulgar um cartão de crédito, um cartão de débito ou mesmo emitir um boleto bancário se aquele site ele tem proteção em relação às suas senhas e também a transação que você está fazendo de pagamento caso não tenha ou você não sinta que o site tem essa segurança é preferível que você não compre naquele local e escolha um outro site para poder fazer essa compra verificar também a questão da avaliação do site no Reclame Aqui que é um site que você pode fazer diversas reclamações sobre diversas coisas e aquilo fica registrado é ruim para o site que o Reclame Aqui é principalmente para reclamação fica visível para as pessoas depois o Reclame Aqui divulga um ranking sobre os sites que são confiáveis ou não e ali fica registrado tudo o que aconteceu a pessoa tem que detalhar bem tudo o que aconteceu com ela para ela estar registrando aquela reclamação então confira também o site Reclame Aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você também saber se aquele site é confiável ou não conferir a disponibilidade do produto a produto está indisponível ou o produto vai demorar muito tempo para chegar também preste atenção no frete porque nem sempre o que está sendo vendido ali por aquele preço tem o preço do frete o frete pode ser grátis ou não dependendo da localidade se você está comprando um produto que ele vende muito longe o frete vai ficar mais caro então também tem que prestar atenção nisso acho que todo mundo deve pensar nisso deve querer isso quando vai comprar um produto é pesquisar o preço e claro escolher aquele que é mais em conta para você nem sempre o menor preço quer dizer que o produto é bom dependendo da loja, dependendo da avaliação do site então se você vai comprar por exemplo um notebook que aconteceu comigo recentemente você tem que ver qual que é o melhor produto porque dependendo do preço ele tem uma qualidade mais baixa ele tem uma memória mais baixa ou ele tem uma memória RAM menor a velocidade dele não é tanta o sistema operacional é um sistema operacional diferente se você é acostumado por exemplo a mexer com Windows você não vai querer comprar uma Apple por exemplo não sei também dependendo da pessoa queira trocar o sistema operacional para você não estar comprando um produto que depois você vai falar assim nossa mas ele é muito ruim ele não atendeu as minhas expectativas então tem que ver em relação ao sistema operacional para que ele atenda as suas necessidades a gente sempre que está comprando um produto novo a gente espera que ele seja mais rápido do que o outro produto com uma qualidade maior do que aquele outro produto você analisa para saber qual que vai atender as suas expectativas em relação a velocidade, armazenamento de arquivos a conexão com a internet tudo isso para você conseguir fazer uma compra bem sucedida também temos que consultar as lojas físicas claro que você não vai comprar um produto logo de cara calma, não compre assim nossa, gostei desse eu vou comprar pesquise preços pesquise a loja a questão também da chegada do produto quanto tempo que ele vai demorar e pesquise as lojas físicas porque você acaba fazendo um melhor negócio na loja física se você for comprar à vista, quem sabe ou então conseguir um parcelamento diferente do que aquele que estava sendo visto no site o que eu prezo também em uma loja virtual é o tipo de atendimento ah, mas você não tem um atendimento em uma loja virtual depende da circunstância se você tem alguma dúvida se deu algum problema em relação à chegada ou você teve, o produto chegou danificado você vai precisar entrar em contato com o atendimento daquela loja seja física, seja virtual então também prestar atenção se você vai precisar desse tipo de atendimento ah, mas se eu vou precisar desse tipo de atendimento não vai ser um local que eu vou escolher futuramente? nunca se sabe se você tem algum problema em relação quebra ou o produto chegou danificado ou ele demorou muito para chegar claro que aquele local, aquela loja ela não vai ser a sua preferida dali para frente a pessoa te atendeu bem, ela quis resolver o seu problema ela não foi com a sua cara acontece, né? tem atendentes desculpa se você é atendente de alguma loja física tem atendente que acorda num dia ruim ou não está num dia bom e dane-se a pessoa que está ali comprando, né? ela vai sofrer com o mau humor daquele atendente prestar atenção se você é bem atendido e se a pessoa te abre oportunidades para você fazer um bom negócio que a gente acaba querendo dar uma pechinchada, né? não vamos mentir, né, gente? vamos ser sinceros a gente gosta de dar uma pechinchada, sim mas saber também até onde que a loja está disponível para melhorar o preço eu acho que é isso, gente eu particularmente não tenho tantas dicas assim em relação à loja virtual você tem alguma dica em relação a isso? o que você já aconteceu? o que você já passou na sua vida? que foi importante de modo agradável ou desagradável com uma loja? seja ela física ou as lojas online? deixa o seu comentário aqui embaixo se inscreva no canal deixa o joinha que ajuda bastante e compartilha o vídeo para todo mundo siga nossas redes sociais e é isso, meus caros acho que não tenho mais nada a falar sobre loja virtual até a próxima semana tchau para vocês tchau 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 Tchau, tchau.